Quando miras, infante, tua história de mil quedas pela memória inflamada, de certo assim não saibas que um velho gárgula repousado sobre teu trapézio recobre a monta das tantas mágoas e das discórdias que acumulaste pela vida e deixaste por teu passeio. Se ignoras o crocitar da fé enquanto pedes ao Pai a vinda do reino, te renova a veste na via trinitária. O branco ouro do óleo crismal e o sol do santíssimo mistério te defenderá contra o gelho maligno, rábula, acusador, que seguirá a grasnar contra ti até o final da longa estada na pousada em que o fortuito aborda. Espinhos na carne e na alma são tuas circunstâncias, que estejas sereno para receber os vários peregrinos. És, infante, pagem no auxílio dos diáconos da messe, aos outros o socorro que tanto pedes em tuas preces.